Amigas e amigos, como eu não tenho rádio, televisão, jornal, e aliás eu nunca entendi como um político só com remuneração de político pode manter essas coisas, essa é a única ferramenta que eu tenho para me defender das permanentes levianas e mentirosas acusações dos barbalhos, que já disseram inclusive que eu era dono do liberal. Hoje a novidade é que eu estaria defendendo a candidatura do Márcio pela minha insaciável fome de poder. E aí eu queria conversar com vocês dois minutinhos sobre isso. Primeiro, lá atrás, quando eu podia ser candidato à reeleição, eu não fui, e foi candidato o grande ex-governador Almir Gabriel. Agora mesmo eu poderia ter sido candidato, não sou. Eu poderia ter parentes como candidato, não tenho. Quem é que o pai é candidato, a mãe é candidata, o filho é candidato, o primo é candidato, o sobrinho é candidato, a ex-mulher é candidato, enfim, parentes e aderentes candidatos de forma permanente. Quem é que quando o PT estava no poder, estava lá no poder junto com o PT agarrado e tal, defendendo o PT. Quando o PT cai, troca da mesma forma como troca de camisa e agora no PMDB, defende o PMDB contra o PT. Não sou eu. Na verdade, a minha razão pela defesa da candidatura do Márcio é de outra natureza. É que com 50 anos de serviço público, eu já vi muita coisa nesse Estado que eu não quero ver de novo. Eu não quero mais que esse Estado atrase pagamento de servidor público. Eu não quero mais ver esse Estado à beira de perder o seu banco com intervenção federal. Não, não é isso. Eu tenho certeza que, da mesma forma, a população tem compromisso com esse Estado. E a defesa do Pará se torna a questão mais importante nesse momento. Eu não consigo imaginar o risco que esse Estado pode ter alguém sem equilíbrio, sem, na verdade, temperança, que é capaz de tomar um celular de um jovem porque lhe fez uma pergunta que desagradou, governando o Estado. Amigos, pensem nisso. O Pará precisa de cada um e todos nós nesse momento. Um grande abraço. E aí Amigos, três